Música Não, dá, tá bom. É porque vai ter outras pessoas que vão estar gravando, aí eu prefiro não arriscar na hora de ficar na frente. Eu estava trazendo a minha filmadora E aí, eu estou com um bom tempo que eu não... Música 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 Se quiser ficar aqui para pegar a frente, aí você gravar muito. É um som de áudio, aí você vai ficar bem aqui embaixo. É melhor ligar e ligar de novo. Foi fácil. É melhor ligar e ligar e ligar de novo. É melhor ligar e ligar de novo. É melhor ligar e ligar de novo. Se quiser ficar aqui embaixo, aí você vai ficar bem aqui embaixo. Sente a luz do céu A luz da luz do céu A luz da luz do céu De todos os céus E se amou ao ar Sente a luz do céu A luz da luz do céu A luz do céu Amém. 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 Em nome do Pai, do Cristo e do Espírito Santo, mãos, caríssimosте abraços ao nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus ao nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre por vós. Bendito seja Deus que você deseja vir ao amor de Deus. Boa noite a todos. A igreja participa da vossa vida e nos recebe de coração sincero. A igreja participa da vossa vida e nos recebe de coração sincero. Assim como vosso Pai, Maria, Cristo e Amigos, refequei que, diante de Deus, nosso Pai, ireis que farem glórias e com a vida de satisfação da vida. Eu, Senhor, que todos os refequei em tanta felicidade, e nos mantivemos em nossa felicidade, e assim que nos concede, e nos concede a muitas graças, seguindo o nosso Pai Santo. e nos realiza todos os vossos as piastas. Queridos, que amados, não por nós, Senhor. Para a salvação deste casamento, e nos recebendo a vida de nossa igreja, por meio de Jesus Cristo e nosso Senhor, vamos pedir o mesmo Pai que apoie ao vosso Senhor e ao meu Deus, e nos concede o Deus, e nos concede o nosso Senhor. Oremos, atendei a Deus as nossas escrituras e derramai as nossas bênçãos sobre o nosso cérebro para que o mundo em cima do mundo possa faltar, seja confirmado pela caridade, corrompido, nosso Senhor amém A gente não pode fazer isso. Deus, se o nosso coração está cruzado, Deus é maior técnico do que o nosso coração e também a toda ação. Carice, se o nosso coração não nos ajuda, temos confiança de Deus e qualquer coisa que medimos nos ensinamentos dele, por guardar os seus tratamentos, só tem a gente que quer desmaiar. Este é o seu mandamento que criamos no nosso caminho, Jesus Cristo. E nos amemos a todos, de acordo com o amor que Ele quer, que igual nos ensinamentos permanentes com Deus, que Deus te agradeça a Deus, que Ele nos ensinarece a Deus, sabendo, sabendo, que é o seu primeiro dia, que é o Palavra do Senhor. Amém. 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 E aí, o nome do Senhor e do Senhor, nós nos dois, nos dois, nos dois, nos três, na verdade, na verdade. É vermelho de novo que este Deus nos disposto, um com o tempo do dia, que a信ja de um poder. Nunca lembra que este Deus criador que o Deus tem em mim existindo o Senhor de qualquer um do Pé. É isso, sim. Por isso, com que Ele estará para o homem, nos caráteres da terra, pois, Se vocês quiserem considerar, uma vez, uma pessoa de Deus, uma pessoa de Deus, uma pessoa de Deus, contando o que Deus lhe viu, como você fala, uma palavra, uma salvação, uma palavra de Deus. Se vocês quiserem considerar, uma vez, uma pessoa de Deus, uma pessoa de Deus, uma pessoa de Deus, uma pessoa de Deus, uma pessoa de Deus. Hoje a gente confia com o rei de amor, que se deve morrer no mesmo ano, porque o rei de amor também recebe a graça, o rei de Deus e o rei de Deus, que consabe a Deus de Deus. Filhos de Deus, todos nós somos católicos de Deus. E pelo partir de Deus, todos nós somos católicos de Deus, que nos envolvemos. Pelação de Deus, que nos envolvemos a nossa missão, é que o Senhor tornou o rei de Deus e que nasceu a nossa missão, que nos envolvemos. Filhos de Deus, todos nós somos católicos de Deus. Mas a verdade é a nossa missão, é que a gente tem que ser. A missão, a missão, é que a gente tem que ser católicos de Deus, que nos envolvemos a nossa missão, que nos envolvemos a nossa missão, que nos envolvemos a nossa missão. A missão é a nossa missão. Mas, a missão do homem não é a imperfeição da nossa missão detallada. Ao ponto, o organisation é assim que é a nossa missão. A missão do homem consiga vir a autoridade, que nos envolvemos, que nos envolvemos a nossa missão e do rei de Deus. A dominação não consiste a medir o tempo, a medir o tempo, a medir a mudança. A dominação significa conhecer, ser capaz, viver o justo e irá para o Senhor, para que assim para ele, venho, venho e venho, venho e venho, venho e venho, A nossa casa é um papel que todos os nossos produtos nos comunicanos e a gente da vida. Nós, cada um dos primeiros, nós estamos fazendo um amigo. Não é o que nós somos. Segundo momento, nós, que nos desigualdemos, e como nós, nós, nós somos, O que é o que é o que é o Senhor? 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 O Senhor? O que é 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 o Senhor? E o Senhor? O que é o Senhor? O que é o Senhor? O Senhor? O Senhor? O que é o Senhor? O Senhor? O Senhor? O Senhor? O Senhor? O que é 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 o Senhor? O Senhor? O Senhor? O que é o Senhor? O Senhor? O que é o Senhor? 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 Amém. 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 Dê um tchauzinho aqui pra mim, ó Marcela Vocês dois dê um tchauzinho aqui pra me cortar o vídeo Flavinha, dê um tchauzinho pra mim Ó, de parabéns 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 Ó, de parabéns